na região. Renan Mendes pelo Instagram e o Centro de Convenções Governador. Vamos ter dois membros? A Bahia é grande, é enorme, são 15 milhões de habitantes. A Bahia tem uma simbologia gigantesca, a cidade de Salvador tem 3 milhões de habitantes e nós não podemos ficar canhados, pequenos. Nós temos que ser grande, pensar grande, olhar para frente e, portanto, acho que nós não podemos ficar recusando eventos porque ela só tem um centro em convenções, pequenininho não, quer nenhuma coisa grande que possa representar bem a nossa Bahia. Então é importante ter dois centros, dois espaços para que a gente receba mais e mais e mais eventos e, portanto, a gente possa se orgulhar de ter um Estado que tem infraestrutura para receber dois eventos ao mesmo tempo e não ter que negar eventos porque nós só temos um espaço. e, portanto, vamos trabalhar, o que interessa é trabalhar, eu não gosto de diz-se-me-diz-se, de... não, vamos trabalhar, construir, construir coisa grande como metrô, VLT, como ponte Salvador e Itaparica, centro de convenções, policlínicas, hospitais novos. É assim que a gente vai melhorar a vida do povo, é trabalhando, trabalhando e trabalhando. Falando e fazendo fotrica, nós não vamos... E aí E aí E aí